Bom dia, vamos então ver as notícias que fazem hoje as capas dos jornais. Ex-diretor da Serra da Arrábida em julgamento por licenciamentos ilegais de casas, justiça lenta favorece atos de corrupção. No jornal de notícias desemprego, impostos e preços sobem ainda mais, Sócrates apresentará admissão logo a seguir ao sumo do PEC 4, guerra na Líbia divide aliados, Cristiano Ronaldo paga 3 mil euros para namorar, autocarro do Benfica e carro de Vieira foram apedrejados na autostrada, detido homem que matou vizinho e amigo por engano e na mealhada um homem foi encontrado morto numa vala junto ao clube da Pampilhosa. No público, Bruxelas nega o governo de poder para negociar alterações do PEC, liderança dos ataques na Líbia divide países aliados, nos censos de 2011 a pergunta sobre contrato laboral foi recusada, Estado corta 27% nas ajudas aos que recebem 89 euros por mês e centro de artes pronto para avançar em Guimarães. No diário de notícias, revisão do PEC não convence passos que assume eleições, russos no Sporting têm apoio do Kremlin, Nuno Gomes visa na goleada do Benfica, dirigentes de serviços extintos estão a ser pagos e censos na net entopem no primeiro dia. No I, austeridade, toda a oposição está contra, governo cai amanhã, OMS não quer venda de alimentos das zonas próximas da central nuclear no Japão, Terminal 2 da Portela vai passar para as companhias low cost, Portugal é um dos países que gasta mais água por habitante e no Iêmen, militares e diplomatas juntam-se à revolução do povo. Na bola, Vieira atingido, atentado na A41 à comunitiva do Benfica, o incrível caso de Nuno Gomes, goleada e exibição de alto nível 5 golos em 88 minutos, No recorde, terror na autostrada, carro do presidente do Benfica apedrejado à saída de Passos de Ferreira, Nuno Gomes parte a mobília, já soma 4 golos em apenas 49 minutos na liga, Sporting de Braga vence Rio Ave e sobe ao quarto lugar da liga, e Dias Ferreira e Godinho Lopes pegados após o debate. No jogo, estudo de opinião da Eurosondagem revela que Godinho Lopes e Bruno Carvalho estão empatados nas eleições, e 25 minutos de águia para assustar PSV, Gaitan marcou um golo do outro mundo. E são estas as principais notícias de hoje. Não se esqueça de clicar gosto, subscreva para se manter informado e comenta a sua opinião sobre as notícias. Obrigado, eu sou Jorge Ferreira e tenha um bom dia.